Em primeiro lugar, o seguinte, tem muita coisa estranha nessa história. Então, a gente tem que começar falando disso, dizendo o seguinte, não é um caso que a questão é clara e que ele pediu um PIX, depositaram 15 milhões, 17 milhões na conta dele, ele pegou os 17 milhões e fez um CDB e está 17 milhões mais rico. Isso já seria uma questão escandalosa, que a gente tem muita coisa para discutir sobre isso, mas a gente tem que dar um passo antes e entender o seguinte, será que isso tudo é dinheiro de apoiador mesmo? Você sabe, cara, que muitas vezes a vida imita a arte. O William estava aqui quando, nas eleições, a gente falou muito sobre aquele estado de emergência que o Bolsonaro decretou antes das eleições para poder gastar sem limite e gastou quase 100 bilhões de reais tentando comprar as eleições. A PEC da compra dos votos. Quem não se lembra da PEC da compra dos votos? Bolsonaro queimou quase 100 bilhões de reais porque Lira e sua turma... Olha o Lira, que agora está todo mundo querendo ser amiguinho do Lira na esquerda. Todo mundo querendo. 150 processos de impeachment sentado em cima. Convenção para lançar a candidatura do Bolsonaro com camisa Bolsonaro 2022 no peito. Aprovar o plano que permitiu, a PEC que permitiu o governo gastar quase 100 bilhões de reais. defendeu mandar até para a prisão dono de instituto de pesquisa. Defendeu mandar até para a prisão dono de instituto de pesquisa. E agora a galera está querendo ser amiguinha. Olha o estadista aí. Olha o estadista. Mas vamos lembrar o seguinte. Quando o governo pegou e fez o lance do pacote, que era o pacote de emergência, porque o Brasil precisava, aí deu um monte de motivo diferente, a gasolina e isso, e o Bolsa Família estendido, três meses antes das eleições, a gente puxou aqui. Tem uma série lá, o House of Cards, no Netflix, que o cara faz igual. A gente trouxe o trecho aqui. Igual, igual, igual. Aí tem até um dos caras que pergunta assim, mas vem cá, isso já foi feito antes? O cara fala assim, nunca. Aí o cara fala, você acha que vai dar problema? Até deve dar, mas aí os caras têm que julgar e quando começar a julgar, você já se reelegeu. Aí você tem a sua ascendência, a sua influência sobre todos os poderes. Beleza. Quem já assistiu aquela série Breaking Bad? e tem uma que é um filhote de Breaking Bad que chama Better Call Saul. Nessas séries, eu não sei se é no Breaking Bad ou no Better Call Saul, mas é o advogado, o Saul Goodman, que é o advogado, é uma das séries mais populares que tem na Netflix. O advogado tem que esquentar um dinheiro frio, ele tem que dar origem para um dinheiro que é um dinheiro de origem de tráfico de drogas, enfim, de confusões lá. E aí qual a ideia brilhante que ele tem no seriado? Vamos fazer uma campanha e pedir Pix. E aí a gente pede Pix, espalha esse Pix e um monte de gente pedindo, no caso do filme, é para um tratamento que uma pessoa precisa fazer e aí a gente pega esse dinheiro todo que a gente ganhou do tráfico de drogas e não sei o quê, faz ele chegar através de uma estrutura legal, esquentou o dinheiro. Então, assim, a ficção, a ficção já mostrou isso de uma maneira, enfim, absolutamente leviana. Isso feito para esquentar dinheiro. Não estou dizendo que o Bolsonaro fez isso para esquentar dinheiro, mas estou dizendo que isso pode ser, pode ser um instrumento para você esquentar dinheiro. Número um. Número dois. Não ouvi quase ninguém falar até agora. Qual que é o grande problema disso? Qual que é o grande problema disso? No momento em que Bolsonaro faz essa campanha de Pix e arrecada os 17, e não é à toa que agora a turma entrou falando o seguinte, pô, vamos para 22, fazendo a brincadeira com 17 do número do Bolsonaro e do 22 do novo número do Bolsonaro, do número lá na cédula, do partido, 17 era o PSL, 22 o do PL. Qual a intenção disso, William? Qual a intenção, Gabi? Não saiu em lugar nenhum, mas eu conto para vocês. Quando você pega, joga o 17, você vê o seguinte, o cara é capaz de arrecadar muito dinheiro. Quando você chega e fala vamos para a próxima fase e não diz, porque eles não vão mais dizer arrecadou 18, arrecadou 19, chegamos no 20, eles não vão mais dizer, eu aposto com vocês, eles não vão dar transparência. De hoje para sempre, gravo o que eu estou dizendo aqui na câmera 1, gravo o que eu estou dizendo, anota, anota a data de hoje, de hoje para sempre. Todas as vezes que Bolsonaro e sua família forem questionados em relação ao patrimônio que tem incompatível com as atividades que fizeram, nunca mais vão falar de roubalheira. Porque até hoje, quando mostra, já tem mais de 100 imóveis, 51 em dinheiro vivo, sempre. De onde veio esse dinheiro? O cara era vereador, depois foi deputado. Como é que conseguiu juntar dinheiro? o filho do Bolsonaro, o Flávio, compra aquela mansão que ele diz custou 6 milhões, a gente sabe que custa para lá de 20. Só vê a casa. A gente fez aqui, Gabi. A gente entrou no site de imóveis de Brasília e botou casa, venda 6 milhões em Brasília. As casas que apareciam caberam na garagem da casa que o Flávio comprou. É casa de mais de 20 milhões. Casa de mais de 20 milhões. Todo mundo pergunta, mas onde é que o Flávio ganhou esse dinheiro? Aí o Flávio foi, dizem as matérias em Angra, tentar comprar aquela casa do Richardson lá, interessado naquela casa. As pessoas perguntam, de onde é que veio esse dinheiro? E aí, aqui ó, a casa que ele foi lá interessado. Aqui. Aí as pessoas sempre, até hoje, se perguntaram, de onde é que veio esse dinheiro? um é vereador, deputado, o Carlos hoje em dia é vereador, Flávio é senador, Eduardo é deputado, o pai era deputado, virou presidente, tudo só lá de 30 mil, 20 mil. Como é que compra essas coisas todas de um monte de milhão? depois dessa história do Pix, acabou o problema. Depois da história do Pix, acabou o problema. Porque ele sempre vai poder dizer o seguinte, aqui ó, eu tenho, não é mais incompatível, eu tenho dinheiro para comprar essas coisas, eu tenho origem para ser rico. Então essa questão do Pix, ela dá na narrativa, e talvez até legalmente, a gente vai ter conversa com o advogado hoje, mas ela dá na narrativa ilegalmente tudo aquilo que o clã Bolsonaro, que até hoje juntou um patrimônio monumental, mas não tinha explicação, a história do Pix dá explicação. Por isso que a gente tem que investigar a fundo, no detalhe, porque se isso aqui passar batido, se essa história do Pix passar batido, vai ser 100 vezes mais difícil pegar as falcatruas de Bolsonaro. Essa é a malandragem por trás da história do Pix. Não poder mais ter o discurso que questiona a incompatibilidade entre a fortuna do clã e o trabalho do clã, e o salário do clã.